Estamos mudando e muita coisa aconteceu. Tem remédio em casa, espaços novos para mulheres, reconhecimento do nosso povo e artistas. Devolvemos dignidade com escritura definitiva, a volta do meu lote, saneamento básico e obras que evitarão enchentes. Voltaram as árvores, a limpeza, a coleta seletiva, espaço para descarte de resíduos e muita, mas muita beleza natural. O camaroeiro, o mirante ganhou. Tudo que lá toca, o mar assiste. E lá de cima, dá pra ver a imensidão do mar azul. O nosso povo é acolhido desde a infância em nossas creches. Além da inclusão ser assunto tratado com carinho e respeito. Por falar em carinho e respeito, nossa cidade é amiga do idoso. Caraguatatuba é referência quando o assunto é empreender. É geradora de empregos e qualificação. Referência também quando o assunto é saúde. Reformamos e ampliamos as UBSs e temos quatro novinhas. Pronto atendimento de norte a sul. A Santa Casa ampliada e o Hospital Regional inaugurado. Cidade iluminada e inteligente, com investimentos que vão além. Fizemos muito em pouco tempo. E esperamos fazer muito mais.